Estamos aqui na Praça Municipal em São João do Oeste, vamos falar com o Secretário de Administração, André Kuhn, sobre uma revitalização e ampliação acontecendo aqui na Praça, né André? Exato, cumprimentar a todos que nos acompanham, dizer que com muita satisfação que a gente está aqui, dando início, essa pontapé inicial nessa semana, dessa grande obra aqui de revitalização da Praça Municipal. Para contextualizar um pouco quem nos assiste, existe o projeto de revitalização da Praça bem amplo, é um projeto já sonhado há muito tempo, há vários anos que esse projeto existe, e fomos contemplados agora com o recurso, junto do deputado Mauro, no valor de 300 mil reais, e começamos o projeto então com a construção de banheiros conforme o recurso que nos foi repassado como objeto, e mantendo essa ideia inicial de um projeto global de revitalização da Praça inteira. Então, num primeiro momento, a obra inicia numa parte, né, mas pensando-se já desde antemão num projeto como um todo. Então, essa obra, ela é, de fato, nesse momento é construção de um banheiro, que vai ser contemplado também em fraldário, para ser usado cotidianamente junto à praça. Também vai estar junto aí toda uma estrutura para a água quente de chimarão, e para demais utilidades do dia a dia do munícipe, também do nosso turista, que cada vez mais visita a praça, e a praça é um ponto de extrema visitação. E, ademais, visa também ampliar a nossa estrutura, junto aos vários eventos, que durante o ano todo acontecem nesse espaço, que é amplamente utilizado, e que é tão bonito e que nos orgulha tanto. E, aliado a todo esse processo de construção do banheiro, a gente tem também obras vinculadas agora, nesse momento, de ampliar alguns espaços onde tem várias ondulações, e um terreno mais íngreme, onde vai ser feito toda uma estrutura paisagística nova, e também replantio de algumas árvores, algumas estruturas, que foram necessárias, em função da construção do banheiro, serem retiradas, e outras também em função do próprio perigo que estavam ocasionando, destruindo, inclusive, a estrutura de canalização de água, que ali se encontra junto à piscina que tem na praça. André, São João do Oeste, que respira muito a questão germânica, a praça aqui vai ter traços, elementos, que seguem essa tradição aqui de São João do Oeste? Com certeza, todo o projeto, toda a estrutura que a gente pensou com muito carinho, nossa equipe técnica de engenharia, de arquitetura, pensar nisso, há exemplos do que já a gente consegue ver na entrada, do pórtico de entrada na praça, que já foi todo trabalhado, nosso engenheiro agrônomo Pedro, que ficou bonito, que traz essa nossa cultura, os traços germânicos, essa estrutura da obra do banheiro dos fraldados também segue esse padrão de construção, e quem depois visitar a praça vai ver que é um prédio que vai ficar bonito, que é um espaço apresentado, além de útil, e acima de tudo, a gente cumprindo como poder público a premissa da nossa legislação, quer criar estruturas que tenham acessibilidade, porque hoje nossos banheiros aqui existentes, eles estão, não atendem a esses requisitos, a gente precisa toda essa estrutura de acessibilidade, para que dessa forma a gente consiga também atender ao público com limitações físicas e contempladas dessa forma. Então, além de ser um negócio, um produto, uma obra funcional, nos termos de garantir melhor acesso à estrutura de banheiros nos nossos eventos, no dia a dia, porque vão estar abertos também, ela também vai ser uma obra bonita, trazendo o que faz nós, vamos nos orgulhar, através do nosso estilo germânico de construção, e que vai ser um ponto também de visitação, e que vai ser compartilhado com certeza nas redes sociais, que vai ser uma obra bem bonita. André, São João do Oeste sempre muito intenso nos seus eventos, nas suas promoções. Tem alguma outra melhoria, um outro projeto em andamento, fora esse da praça, em andamento? Bom, frisar que esse projeto da praça, ele é amplo, é um projeto de vários anos, o Conselho de Turismo e de Cultura muito amplamente já discutiu esses projetos, o pessoal que está envolvido mais nessa área, que sabe da estrutura toda do global, a nossa praça precisa ser revitalizada, e por enquanto o curso que nos veio é o que permite fazer dar esse início, e espero que a gente consiga rapidamente avançar com a conclusão do restante, do que resta da questão da praça, que tem previsto a colocação de palco, tem previsto a melhoria de outros acessos, o apleinamento de algumas áreas, em algumas áreas, um melhoramento nas áreas paisagísticas, para ficar mais bonito, e também com um espaço mais amplo de circulação das pessoas. Também, aliado a isso, a gente está com um projeto, sim, junto ao ginásio municipal, a ideia é, os eventos maiores, a gente estar deslocando para aquele espaço, uma ampla vila germânica, esse projeto, inclusive, está em Brasília tramitando, onde a ideia é ampliar aquele espaço, também para ser utilizado nas nossas exposições feiras, que são os eventos maiores, uma estrutura que adeque e que contemple esses nossos eventos, e facilite também a participação da população e dos turistas, quando aqui se fazem presentes. São projetos audaciosos, de volumes grandes de recursos, mas, a gente tem que fazer o projeto para conseguir alguma coisa, estamos fazendo a nossa parte, e também, a exemplo desse aqui, todo em estilo germânico, é uma obra que vai orgulhar São João do Oeste, além de ser muito benéfica e de muita utilidade, também vai ser um espaço de muito orgulho, trazendo e cultuando nossos traços culturais, tão presentes, da cultura germânica. Então, a nossa equipe de engenharia está de parabéns, com esses projetos, a gente tem muito orgulho, e quem fica convite, tendo alguma dúvida, a gente está, inclusive, mostrando aqui, de plano de fundo, a gente está mostrando esses projetos, para a população já ter uma noção do que está por vir aqui, de obras, de agora de forma imediata, e que já está projetado para o futuro.